Oi meus amores, vim aqui, tá? Gravar esse vídeo, ó, pra vocês. Vou comer também um Dorituzinho, tá gente? Vou tá comendo Dorituzinho essa pizza aqui que me pediram aí, tá? Com fanta, tá gente? Foi a Jasmine, o nome dela. É Jasmine, eu vou tá olhando aqui direitinho, tá? O nome dela. E ela pediu pra mim gravar o vídeo ou comendo pizza, né Jasmine? Ou uma lasanha, tá? Então, vim gravar aqui pra vocês. Eu não vou botar ketchup, tá balançando mesmo? Eu não vou colocar ketchup na pizza porque eu não gosto muito de ketchup, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o pedido dela, pra Jasmine. Tá aqui, gente. Ó, tá aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí direitinho, tá? Vocês podem dar um pause. Cadê? Deixa eu ver, tá mostrando, tá? Tá. Vocês podem dar um pause aí, gente. E olhar aí o pedido dela, da Jasmine. Ela pediu pra eu gravar esse vídeo, tá, gente? Hoje eu vim gravar. Espero que vocês gostem bastante. Deixa bastante like aí pra mim, tá, gente? E depois eu vou voltar aqui também, fazer um vídeo contando sobre a minha história. Tem uma pessoa aí de... Eu não sei. É de Pernambuco. Acho que é de Pernambuco que pediu pra mim contar a minha história, tá? Eu vou tá voltando pra vocês depois. Pra falar sobre a minha história aí pra vocês, tá, gente? Então, eu vou tá abrindo aqui a planta, tá? Vou colocar aqui no copo. Gente, eu gosto muito de Fanta. A Mery tá ali sentadinha do meu lado. Ela pediu... Ela viu que eu ia gravar com pizza. Aí, Fran, deixa eu gravar com vocês. De jeito nenhum. Você não vai gravar comigo. Porque as meninas aqui é brincadeira, viu, gente? Essas meninas são de brincadeira. Elas, quando veio gravando, almoçando alguma coisa... Tá balançando, Vitor. Viu gravando alguma comida, elas não querem. Agora, quando é coisa boa, aí elas querem. Essa pizza aqui, que eu vou gravar pra mostrar pra vocês... Eu comprei lá no mercadinho, tá, gente? Eu dei 10 reais nela. Sendo que eu nunca tinha comprado dessa pizza. Aí, eu fui botar no forno. Aí, assou um pouquinho, mas ficou bem tostadinha ela. Tá? Eu quero mostrar aí pra vocês. Peraí, vem gravar com... Vem pro pessoal ver você? Não, ela não. Ah, agora ela não quer, ó. Hum! Muito boa, ela. Então... Ela tá ali, só eu na Mery. Essa foi a Jasmine que pediu pra mim gravar. Hum! Gente, eu não soube fazer essa pizza, não, viu? Ela já vem preparada, mas eu coloquei no forno e ficou um pouquinho seca. Seca de chocolate. Não, não. Melhor. Não, não. A Mery tá mandando aqui eu comer com ketchup. Não soube chegar da ketchup, não. Hum! Mas a gente tem uma ideia. Ó! Hum! Quase que eu queimo. Hum! Eu gosto de gravar com o fonezinho, mas eu esqueci de colocar, gente. Dorito. Me, né? Dia é melhor pra cá? É melhor pra cá. Olha. É melhor pra cá. Tá bom? É melhor pra mim. É melhor pra cá. É melhor pra mim... É melhor pra mim. Aí eu vou começar a partir do meio Tá, gente? Tá durinha, viu, gente? Hum, menina Tá dura mesmo Não sei o que pizza faz Que eu comprei, que eu queimei, não Mas tá Gostosa Bastante gostosa Hum Gente, deixa bastante like pra mim Quem estiver gostando desse vídeo Quem for chegando agora, inscreva-se no canal, tá? Nesse nominho aí do lado vermelho Inscreva-se E aperta no sininho para todos, tá, gente? Me ajuda aí, gente, tá? Pra quem me conhece, eu tinha um canal, gente Meu canal, quando eu fui entrar Não funcionou mais Não sei o que foi também Eu também não sei mexer muito Nessas coisas, tá? E eu resolvi fazer esse canal agora Eu comendo comida, tá? Espero que vocês que gostem aí de mim Se gostar dos meus vídeos, gente Compartilha meus vídeos Deixa bastante like pra mim, tá, gente? Pra quem não me conhece Pra quem não me conhece Ainda não é Francilene, tá? Mora aqui em Maceió Sou mãe de quatro filhos Mãe solteira Mora aqui com meus filhos Mora Mery também aqui na minha casa Né, Mery? Fã para a fã Da minha história Pra vocês Já sofri muito Ainda hoje eu sofro, tá? Passei dez anos numa favela Barraco de lona Tá? Sofri o misericórdia O tanto que eu sofri Ainda eu já sofro, viu? Sofro muito, muito mesmo Mas eu já sofri muito mais, né, gente? Porque foi no barraco de lona Passei dez anos no barraco de lona Tá? Cadê o pano? Hum, passei dez anos Sofrendo Passei fome Já pedi nas casas Leite pra dar meus filhos Tá? Porque eles são gêmeos Tenho dois meninos gêmeos De nove anos De idade O seguidor pediu também Ele ia estar contando Com a seguidora aí que pediu Eu não ia falar não, gente Mas me deu vontade agora de falar, né? Vou falar pra vocês Eu tenho os gêmeos O Vitor e o Vinícius Tá? Tem a Vitória Que é a minha filha mais velha E tem a Rebeca Que é a mais nova Então Na época da Vitória Eu sofri muito Que a gente morava no barraquinho de lona Aqui mesmo, doutor Aqui era barraco de lona Hoje em dia é casa Que o governo deu pra gente O carro Daí Eu tinha que trabalhar Ainda hoje eu trabalho em lavar jato Vocês sabem que é muito pesado O serviço de lavar jato De hora que dá vontade de eu largar tudo lá, gente De tanto carro Mas quando eu penso assim em largar Aí o que é que eu faço? Vem no meu pensamento Meus quatro filhos, né? Se eu não trabalhar Como é que eu vou botar o pão Na mesa Pro meu filho comer, né, gente? Então eu tenho que trabalhar Porque não tem quem me der Tá certo? Eu ganho duzentos reais por semana Aí na minha casa aqui Sou eu sozinho em Deus No talão da minha casa Vem o quê? Todo mês Vem duzentos Duzentos e vinte Duzentos e dez Muito caro Porque minha energia era portada Aí eu fiz um acordo Pessoal da Equatorial Ficou oitenta e pouco por mês Pra pagar De trinta vezes De oitenta e pouco Fora o consumo Entendeu? Aí tá vendo isso tudo Duzentos e pouco Por aí Aí, gente Eu acho que uma mãe solteira Sofre muito, né? Trabalho pra Só Deus sabe Hum Pra comprar roupa Comprar roupa Com meus filhos Às vezes eu não tenho condições De comprar Né? A verdade tem que ser dita A gente não tem que Querer ser o que não é Porque eu mesma não sou Sou uma pessoa muito simples Trabalho em lavar jato Lá o serviço é tão duro Que às vezes, gente Não dá vontade até de chorar Falar a verdade É bom Eu chego em casa toda doída Já preciso até em botar Um Negocinho pra mim Mas ainda não dou não Sabe? O dedo também é muito pouco Vou colocar uma coisinha Pra mim Não é um negocinho E esses vídeos assim Que eu faço pra vocês Eu faço de vez em quando Porque Quando eu recebo assim Final de semana Que é no sábado Eu quero comprar Uma coisinha boinha Sabe, gente? Pra ficar bonzinho Os vídeos, né? Pra só se agradar Se inscrever No meu vídeo Eu não quero botar Qualquer um vídeo No YouTube Quero botar uns vídeos Bonzinho Que o pessoal se agrade, tá? Eu sei Que meus vídeos Não é um dos melhores vídeos Tá? Mas eu faço O que eu posso Eu comprei essas coisinhas Assim, ó Eu sei É fonte Pessoas Ah, mas não sei o que Tem pessoas que criticam Fala várias coisas Assim, criticam, né? Mas só Deus sabe Que eu passo, tá, gente? Mas pra gravar meus vídeos Se eu puder comprar Uma coisinha boa Pra gravar meus vídeos Eu vou comprar Uma fonte Uma coisa E outra Bota cebola Uma vez por semana Agora eu vou gravar esse vídeo Depois eu vou gravar outro vídeo Que o rapaz pediu também Ele pediu pra gravar o vídeo Fazendo um cuscuz Vou fazer o cuscuz Depois, outra hora Eu vou gravar pra ele ver Eu vou gravar no cuscuz, tá? A moça também Pediu pra eu gravar o vídeo Fazendo uma galinha com maionese Hum Come Fazendo uma galinha com maionese Tá, gente? Vou fazer o vídeo Com a galinha também No frango, né? Pra quem não conhece O frango Com a maionese Pra vocês verem aí Tá? Compartilha meu vídeo Tá, gente? Gente, falar a verdade Eu queria botar um negocinho Pra mim, sabe? Mas eu ainda não consegui E a pessoa tem que ter dinheiro, né? Pra Alugar um ponto Sei lá Alguma coisa assim Pra botar um negocinho, né? Pra sobreviver, né, gente? Vê quanto tempo Ficar lá no Lava Jato Aguentando E se vocês quiserem também Depois eu posso até gravar Eu lá trabalhando No Lava Jato Tá, gente? Hum Lá no Lava Jato É terminando um carro E chegando no outro E lá eu lavo também Carro E disso não Lá eu lavo o carro Eu aspiro Os clientes gostam Que só de mim, lá Dá o visto Eu tô passando aqui Porque o meu menino Tá querendo Aí eu tô dando a ele também Porque às vezes Eu fico calada Que não adianta A pessoa tá Assim se lamentando, né? Se lamentando Certo Eu acho assim Que a gente tem que Conversar muito com Deus Pedir a Deus Que Deus dá As providências de tudo, né? Deus providência tudo pra gente Deus é paz Não é paz Só tiver de vencer Como eu fiz esse canal Né, gente? Eu sei Como eu sei Que o YouTube Ele é um trabalho Eu já fiz esse canal Pra ver se eu Tenho um descanso Em casa Sabe, gente? Porque às vezes A gente trabalha Tanto Tanto Pros outros Que chega um dia Que a gente cansa Não sei brincadeira nenhuma Desde os meus Onze anos De idade Que eu trabalho Eu já tô me sentindo Cansada Tá batendo aí Tá balançando aqui Aqui, Vitória O menino Quando vê as cozinhas Assim Não deixa eu comer Pai, não Fica me pedindo Tô me cura Bechina Aberto Tá balançando Abala 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 Gente, eu quero fazer um vídeo Contando a minha história bem direitinho, tá, gente? Tá, moça? Mas já cortei algumas coisas Mais, tá? Tá? Espero que vocês gostem bastante do meu vídeo Não vou mentir, não Queria sim ganhar um dinheirinho do YouTube Queria não, eu quero Ganhar um dinheirinho do YouTube Não quero ganhar esses dinheiros todos, não Eu só quero ganhar um dinheiro pra me sobreviver Meus filhos Não vou mentir Quem não quer ganhar um dinheirinho, né, minha gente? Olha isso, amor O que eu peço a Deus também é força, coragem E saúde, o que eu mais quero na minha vida é saúde Porque no ano de 2020 eu sofri muito Com a cirurgia que eu fiz, de urgência Sofri muito mesmo Vou mentir também Tá? E se vocês escreverem aí nos comentários Eu vou estar respondendo, gente, a vocês Tá, gente? Gente, o vídeo de hoje foi esse, tá? Se vocês gostaram do vídeo, gente Deixa bastante like Compartilha meu vídeo, gente O máximo possível, tá, gente? Me dá uma força aí, tá? Eu só quero vencer no YouTube, tá, gente? Só isso Só quero vencer no YouTube, tá, gente? Escreva aí nos comentários Eu vou estar respondendo a todos, tá? Um beijo E até a próxima, se Deus quiser, tá? E Ele quer Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau